Salve galera do ClassPanet, galera com mais um vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai fazer missões aqui do caderno, beleza? A gente vai dar prosseguimento aqui ao Newbie. Deixa eu clicar aqui, vamos ver as missões que a gente precisa ir lá para o mapa do Pântano, mano. Muito louco esse mapa aqui, beleza? E galera, se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para você não perder nenhuma novidade, mano. Cara, coloca as escadas aqui, mano, e fico pulando a casa, cara. Negócio é o seguinte, deixa eu fazer aqui, vamos lá para o helicóptero. Um grande salve aí para todo mundo que está na camp aqui, beleza? O Fini, o líder aqui. Se você está precisando de uma camp e a gente está no servidor Obelisk, beleza? Aí, chegamos aqui. Deixa eu mostrar para vocês a camp aqui, ó. Prefeito Vini. Vamos ver quem está online. Easy, Jeb, Clara, RD Neto e o Pati. Grande salve aí, tamo junto. É isso aí, cara. O Gan também estava online aqui quase agora há pouco, nem mandei um salve. Vamos lá para o mapa? Aqui. Aqui, ó. Monte Swamp. É o pântano, né, mano? Deixa eu ver qual que é o mapa. Vamos, mano, o level 4 mesmo. Tá ok. Então, deixa eu colocar aqui para a gente poder estar indo no mapa lá. Sensacional, galera. E chegamos aqui. O negócio é o seguinte, já está de noite. De noite aqui. Ô, rapaz, ó o Dark, mano. Tem que dar comida para ele agora. Dá para a gente estar interagindo com ele. E a gente precisa abrir caixotes aqui, né, ó. Deixa eu abrir skins. A gente já abriu 7. Então, vamos procurar aqui alguns caixotes pelo mapa espalhado. Aqui não vai ter, né? Aqui é logo a área. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Tem que tomar cuidado porque é bem sinistro aqui, cara. Ó, tem missões que está pedindo para a gente ir para o Box Valley, level 4. Então, tu já deixou marcar para a gente ir para lá. Deixa eu ativar aqui as missões da placa. Aqui a gente já faz as missões da placa aqui também. Aceitar tudo. Eu só faço essa do tesouro, cara. Ih, mano, eu apertei auto-completo. Ô, rapaz, aqui dá para a gente fazer o... É... Dependendo do nível, dá para você fazer completo ali, mano. Completar automaticamente. Foi o que eu fiz, tá? Completei automaticamente. Caramba, então ficou bem mais fácil aqui, cara. Vamos dar uma olhada para a gente ver se a gente acha umas caixas perdidas aí pelo mapa. Eu não jogo muito aqui neste mapa do pântano, beleza, galera? Então, por isso que... Ó, provavelmente os zumbis vão estar aqui. Deixa eu já ir com... Ô, rapaz, deixa eu passar minhas modificações aqui. Beleza? Vamos seguir aqui. Maluco, olha o tanto de lobo que tem ali, cara. A gente não precisa fazer a eliminação deles. Ó, galera. É o seguinte, eles ficam aqui embaixo, tá? Eu vim aqui por cima. A gente precisa fazer a eliminação aqui. Deixa eu ver de quantos zumbis deste daqui. A gente precisa matar três desse. Vamos ver se ele é forte. E, rapaz, tem um amigo ali precisando de ajuda. Ah, tá precisando de ajuda nada, mano? A arma que o cara tá, velho. Beleza, bem facinho matar. Aí, já contou um, beleza? Vamos lá fazer a eliminação do outro. Nossa, cara. Olha que barato sinistro. Aqui só falta mais um. Vai ser... Eita, pega! Que susto! Pronto, caiu. Fizemos aí a eliminação de três. Pronto. E já tem... E tem um baú aqui, ó. Vamos pegar esse baú. E já conta já também mais uma missão aí da gente caçar baú. Sucesso, galera. Não dá para a gente passar por aqui? Não, não dá. Vamos voltar aqui, então. Ó, concluído. Agora, vamos... Peraí, a gente tem que falar com... Ah, a gente tem que eliminar esse carinha que tem aqui, ó. Deixa eu clicar no vídeo. Ele fica perto da casinha. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, vamos indo para lá que a gente vai encontrar eles, com certeza. Só que aqui eu acho que não dá para a gente... Oh, tem mais uma caixa aqui, cara. Vamos pegar essas caixas. Aí, são nove com essa. Será que tem mais alguma perdida? Ó, tem uma escadinha aqui, velho. O rapaz está cheio de dogue aqui, cara. Aqui, achei mais uma caixa. Mano, é só explorar o mapa aqui que você vai achar bastante caixa em lugares inusitados. Eu, como eu não... Eu não sei muito bem, a gente vai procurando aí no mapa. E olha, rapaz. Mas eu acho que eu achei aqui a vila dos caras, hein? Eu achei a vila dos caras, hein, mano? Está cheio aqui. E aí? Já era, mano. Eu taquei aqui o veneno para ver se eles vinham para cá. Nem vieram, cara. Sucesso. Dark está com fome, né, Dark? Tem alguma coisa aqui para eu dar para você comer, mano? Deixa eu dar uma olhada. Não, não tem. Eu vou pegar uma coisa para você, cara. Não se preocupe. Caramba, muito da hora esse mapa aqui, mano. Como é que vocês estão achando aí da gameplay, beleza? Opa, a gente fez ali um de oito. A gente precisa abrir oito desses aqui. Oh, rapaz. Nossa, mano. É que nem a bandeira daqui. Você já viu a bandeira daqui? Tem vídeo no canal. Eu, o Vini gravou. A bandeira é muito legal daqui, tá? Ah, tem aqui que a gente não pode pegar. Acredito que seja só isso que tinha aqui. Tem mais uma caixa ali. Deixa eu ver. Caramba, então... Oh, eu sem querer vim para o lado correto. Vim para o lado certo da coisa. Então, é isso. Fizemos todas aqui as eliminações necessárias. Deixa eu tacar um negócio por aqui. Enquanto eu vejo as missões. Então, faltam duas caixas. Ah, a gente tem que matar mais. Tem mais por aqui. São dez, tá? Então, a gente tem que achar outro acampamento desse daqui para a gente poder estar fazendo a eliminação. Então, vamos caçar outro acampamento. Eu achei outro acampamento, mas parece que já fizeram a limpa aqui, tá? Estava bem do lado aqui do outro, mas... Já fizeram a limpa. Deixa eu ir para outro lugar, então. Opa, mais uma caixa aqui. Aí, já conseguimos completar aí mais. Vamos caçar mais coisas ali. Nossa, tem um jacaré correndo ali atrás do indivíduo. Vamos caçar aqui, mas... Ah, mano, vou pelo meio desse coelho que está aqui. Aqui, achei mais. Tinha uns caras mortos aqui, cara. Pronto, já fiz a eliminação deles. Ah, ele pegou o item aqui, cara. Eu acho que conta. Deixa eu ver aqui. Eles estavam mortos ali. Eu acho que eles tinham matado ele, cara. Conseguimos abrir e matamos cinco. Tá ok, então. Contou. Vamos caçar mais ali, que o carinha... Mano, tinha um morto aqui. Quando eu cheguei, tinha dois caídos. Esse daí... Deixa eu utilizar aqui. Agora vamos caçar outro ponto. Ele me chamou para o time aqui, cara, mas... Eu estou... Estou gravando, né? Eu acho que ele deve ser... Aí, pronto. Deixa eu... Eu vim aqui para outro local. Aqui, achei mais. Beleza? Vamos fazer a eliminação deles. Pronto, eliminados. Pronto, eliminados. Pronto. Entramos no time aqui. O único ruim que ele está pegando as caixas, né? Ele não está deixando eu cumprir as missão. Eita, que está vindo mais dois ali, cheio de lobo, ó. Se liga. Se liga nessa, cara. Rapaz, acabou a munição. Pronto, essas coisas que foram derrotadas, já era. Bom que agora tem umas carninhas para o cachorro. Olha, então faltam só dois aqui. Beleza? Nossa, encontramos mais aqui, cara. Maluco, as armas do cara são apelação total, viu? Creio que conseguimos completar todo o objetivo. Deixa eu ajudar eles lá. Pera aí. Pronto, já ajudei aqui os parceiros. Deixa eu tacar uma cura aqui para vocês. Nossa, eles devem ter morrido bastante, hein? Deixa eu ver aqui as missões para a gente poder estar fazendo. Faltar isso. Ó, completamos isso daqui. Falta só achar três caixas. Então, é o seguinte, já que conversei aqui com a galera aqui, beleza? Eles estão fazendo a mesma missão aqui de matar esses soldados pelo mapa. Eu ajudei eles um pouco. Mas agora eu vou concluir aqui, porque se eu ficar indo junto com eles, eu não vou conseguir abrir baú, cara. Falta três baús aqui para a gente estar completando, beleza? Vamos fazer a caça aqui, então. Ó, então eu avisei aqueles aqui, só que eles estão vindo por ali. Deixa eu ajudar eles, ó. Ó, ali tem dois. Pronto, eliminaram. Tem mais para cá, beleza, galera? Ó, então... Vamos lá. Beleza, agora vou fazer a minha missão aqui. Então já concluímos tudo aqui, precisa estar fazendo a eliminação só de 3 zumbis. Só falta matar 3 zumbis. Só tinha 1 aqui. Olha lá, tem mais outra ali do outro lado, vamos para lá. Eita, pega! Nossa, eu sempre me assusto com isso aqui. Pronto, concluímos então o diário. Só pegar aqui as coisas. Não vou matar mais zumbis não, vamos voltar lá para o helicóptero. Deixa eu voltar aqui para a gente ver as circunpências. Caramba, eu ajudei aqui. Oh rapaz, eu vim aqui de novo sabendo que tem o bicho ali. Eu ajudei lá a galerinha, os gringos. Ficaram felizes. Saí do time porque eu não ia conseguir pegar as caixas. E finalizamos, deixa eu voltar aqui para cima e vamos ver o que falta e as novas missões para a gente poder estar concluindo. Já estou vendo que a gente precisa fazer um machado ali. Então pegamos tudo, deixa eu voltar aqui para a quarta página. Quarta página. Então concluímos tudo, só faltou aqui a bandeira de Snow. Eu acho que eu não tenho a bandeira de Snow no canal. Então vou fazer o seguinte, eu vou combinar aqui com o clã para a gente gravar lá juntos, beleza? Essa bandeira é muito facinho, é muito facinho. E eu trago no próximo vídeo, beleza? Aí eu trago a bandeira de Snow no próximo vídeo. E aqui as missões, já fiz. Eu vou explicar como funciona isso aqui nos próximos vídeos. Nossa, a gente já completou. Vai ser bem facinho então. Completamos quase tudo já. Praticamente tudo. Beleza? Então mano, se inscreva e marque as notificações para você não perder o próximo vídeo. Um grande salve para geral. Um grande abraço e fui!